Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hyping é na área e no vídeo de hoje vamos fazer um diagnóstico do nosso OPTSI e descobrir o porquê que a bendita luz do EPC começou a acender é, desde que eu estourei a turbina desse carro é, foi a primeira vez que eu vi a luz EPC acesa, com a turbina estourada, o fumaceiro branco e desde que eu troquei então a turbina, cara, mesmo antes de colocar o downpipe, dava um pé fundo ele acendia o EPC, dava um pé fundo ele acendia o EPC e eu imaginei que fosse por conta do catalisador original querendo sair muito fluxo não tinha o downpipe feito, então estava tendo uma restrição, falei, cara depois que eu colocar o downpipe no carro vai melhorar mil por cento e vai acabar com essa luz de EPC mas não foi o que aconteceu meu, até com o downpipe feito o carro de alta quando você dá um pé fundo ele aciona o EPC é, eu vou tentar fazer aqui vamos ver se ele vai acender mas tipo assim, ele aciona e você sente que fica um pouco lenta ali os ganhos de alta eu não sei se ele, assim que aciona essa proteção se ele começa a cortar a potência também, ou se ele está só me avisando de algo mas enfim, eu estou indo lá na na Auto Center Moreninhas lá do Diogão e vamos identificar qual é o problema, cara vamos passar o RAS, passar o aparelho e ver, tomara que seja algo simples de resolver e tomara que a gente consiga pelo menos identificar o problema porque tipo, o que deve ser foda é tipo, tentar passar o aparelho não acusar nada imagina só, né vamos ver que código que está dando qual que é o problema desse carro provavelmente deve ser a alimentação as velas desse carro eu troquei recentemente porém, ele pode ser bobina pode ser também a questão que esse carro andava somente na gasolina e desde que subiu o mapa só estou rodando no etanol não sei se deu alguma coisa de bico apesar que já é bico dos novos mas, vamos ver esse problema aí escreva aí, dois vídeos por dia siga lá, arroba o canal arroba o canal, arroba o oficial compartilha com o máximo de amigos e deixa o like para dar aquela moral aqui para o canal vamos ver se eu se eu dar um pé fundo de terceiro aqui se ele vai foda que não está tendo espaço mas de segunda vai dar se eu deixar o pé o acelerador bem leve ele dá o ganho normal mas se eu pisar fundo que ele geralmente dá esse problema quer ver, ó vou dar um pé fundo vou dar aqui a câmera ó, pisei aí, tá vendo? olha que coisa escrota, velho tipo assim o carro você viu que eu dei um pé fundo tanto que o carro ficou lerdo o carro não desenvolve não anda parece que está amarrado tipo assim lógico, ele é mais forte do que o original mas para a Stage 2 ele não está legal até por isso eu não comecei os comparativos ainda já o já se eu fizer a mesma coisa que eu fiz com o pé leve ele vai vou mostrar para vocês com o pé leve tipo, vou ganhar com o pé leve foi só que o problema de um pé leve é que você não consegue dosar você quer um pouquinho mais um pouquinho menos olha lá, ó é somente dar o pé fundo ele aciona o EPC e depois volta ao normal tirei o pé ele apaga é algum problema, cara esse carro não está legal e eu estou puto puto, puto, puto porque, cara bicho, tipo mano, a gente quer começar os comparativos quer pôr o carro no 12 morrer mesmo sabe, acelerar é para isso que eu comprei o Up não é para para ficar desfilando tá ligado tipo, eu comprei o carro para a gente poder gravar os conteúdos fazer bastante bastante vídeo assim dando acelero final 201 metro Up contra outros carros isso aí está me deixando chateado, cara até agora eu não consegui curtir o carro porque ele era original a merda, né tipo, você não tem parâmetro ali para você andar com ninguém aí chegou o mapa tal o carro eu mandei meu mapa para São Paulo o mapa ficou animal gostei do mapa porém o carro não tinha downpipe estourou a turbina muita pressão e agora depois que voltou depois que estourou a turbina ele ficou com esse EPC sempre aceso na hora que acelera tudo então vamos vamos identificar aí o problema chegar ali na Moraninha na hora que for começar a passar o aparelho eu vou ligar aqui para vocês de novo mas já deixa aí nos comentários cara para ver vai que eu chegue lá no Diogão a gente também não consiga identificar o problema já deixa no comentário aí o que vocês acham que pode pode ser porque tipo no YouTube eu pesquisei a maioria das coisas está falando assim ah quando a luz está acesa é de EPC mas o meu o problema é que o meu é só quando dá o pé fundo não é um negócio de ah ele aciona ele aciona e fica aceso tá ligado vamos ver o que que vamos ver o que que é aí chegamos aqui no Auto Center Moreninhas para variar gurizada tudo lotado de serviço ó aqui é assim sempre lotadão mas é o seguinte cara o que que vocês acham aqui hein sabe uma coisa que que possa ser também pode ser é o acelerador eletrônico do carro o o chicote não o sensor do acelerador como não está com gas pedal às vezes foi sei lá está dando algum bug algum aí o Fabiano já vai passar o arrumar a turbina dele agora passar o scanner esse não é o raster né é esse é o raster o raster é o scanner Volkswagen Jetta Geli aqui um tempo né a capa do meu vídeo vai ser o Fabiano o que que é o problema ficou embaixo do sensor de posição do controle de carga do turbo compressor ah o ice gate será jogão ó linha de alimentação da válvula fala elétrica linha de alimentação da válvula fala elétrica sensor de temperatura do ar de... tudo isso aqui está errado? é que deu controle de temperatura do sensor de oxigênio sensor de temperatura do ar de emissão fogo você desligou? qual? você não desligou para colocar o... o escapamento? algum sensor da sonda? não cara é desliguei a sonda as duas despluguei e pluguei de novo caramba deu um monte de coisa hein velho apagar aqui pra ver talvez você desligou a sonda lá né não mas tem coisa que vai ficar tem coisa que está dando problema mesmo aí ó mas tinha que apagar se você desconectou fica marcado aqui não só fala assim isso é uma das coisas mas tem tem coisa que ficou tem coisa que está falando aí por exemplo da turbina ali né chegou a... estou achando que é o westgate mesmo é só que você pode deixar você não precisa nem trocar dá uma esgolada mesmo ficou forte né pôs o cinto aí pôs o cinto pôs isso aí vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui quando o Fabiano dá um dá um pé fundo tá lá o ar de emissão banco 1 qual? sensor temperatura do ar de emissão banco 1 chico está baixo só esse mas é bom dar uma olhada né não tem sensor aí pra ver se está mal conectado ou se qual que é esse sensor de temperatura? o ar de emissão de ar então mas ele não tem um nome agora ele não fez né aí pessoal fizemos a troca do onde que vai Fabiano? por lá? fizemos a troca do sensor sensor de admissão é de admissão aquele sensor de ar dá o mapa vamos vamos dar uma acelera aqui o que é isso ali o que eu vou deixar assim você vê o Fabiano se vai acionar o painel ali no peito aí ele sonou de novo cara não é o sensor caralho velho o caralho velho Passamos o raster, vocês viram aí o que que deu, né? Vou ver se eu consigo colocar o código na tela pra quem manjar mais o Paranáuei e souber identificar o problema. O pessoal tá corrido, o Diogão passou o raster pra mim e o Fabiano, porém eles não conseguem agora, agora, agora fazer todos os testes que você precisa, porque, tipo, cara, você tem que agora ir trocando, pediu o sensor de temperatura, trocamos, não era, aí ele vai pedindo, né? Às vezes até algum componente da própria turbina, né? Que eu troquei essa turbina recentemente e a Westgate, eu usei a minha própria Westgate, não sei se ela também deu problema na época que estourou, então agora vamos descobrir, porque o carro só começou a dar problema depois que estourou a primeira vez a turbina, mas é isso aí. Deixa o likeão, compartilha com os amigos, deixa aí no comentário o que vocês acham que é, quem souber de verdade mesmo, fala pra gente pra poder sanar esse problema aí, beleza? Deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva aí, é dois vídeos por dia, siga o arroba canal Raipigão Oficial e é nóis, tamo junto, valeu e fui! Obrigado. Obrigado.